Bom dia, meu povo de Deus! Tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem, graças a Deus, por mais um início de semana, pra mim e pra vocês. Cada um de vocês, que Deus venha iniciar uma semana abençoada, né? E esse meu tipezinho de vitrô não está segurando, meu povo, não está segurando. E se esse negócio despencar aqui, vai cair dentro das minhas panelas, é isso mesmo, né? Estou aqui arrumando aqui a cozinha, cozinha não, a pia, que realmente essa noite não estava muito exposta. Ah, meia cansada, meia enjoada. É, e o negócio que está querendo ficar é, né? Despencar aqui, vai ter que aparecer meu teto inteiro. Hoje estava pensando em iniciar aqui a pintura do meu barraco também. Já estamos no mês de, no meio do mês de novembro, né, meu povo? E aí, infelizmente, não estou muito animada não, viu? Estou mesmo, olha, está despencando, meu povo, está segurando não. Só por Deus, né? E aí, simplesmente... Olha, não está segurando não, de jeito maneira. Esse... O tipezinho de vitrô está me envergonhando. Fica aí, celular, quietinho, pelo amor. Fica meio toito aqui, mas, enfim, é o negócio que segura o celular. Ó, não sei se está... Se está é gasto já, né? Tudo nessa vida se gasta, é ou não é? Fica aí, fica aí, fica aí. Aí, estou aqui lavando a loucinha da janta. Estou aqui ainda para me ajudar a luz lá, ó. Olha a minha luz, dando o pitinho, ó. Olha lá. A cozinha já não é muito clara. E a luz ainda está aqui me piscando, né, luz? Para me ajudar? Ah, dá a minha... Uma hora para, outra hora não para. E aí, meus abençoados, como é que vocês estão? Como é que está as forças? Como é que está aí? Depois dessas eleições. Depois dessas eleições frustradas, né? É, frustrada mesmo. Porque tanta proibição, mas esse dia não teve, né? Proibição para nada. Mas, enfim, né? Fazer o quê, né? Na verdade, não sei nem quem ganhou aqui no meu município. Nem procurou, nem sabia. Deixa ver o que vai acontecer. Mas, enfim, né? Hoje estou meia estranha. A pressão continua alta. Então, amei dessa... Dessa danada abaixar, né? Porque, olha, a pressão alta é um... Um perrengue. Você toma medicação, faz os regimezinhos. Sal tem que ser zerado. Não pode passar nervoso, né, meu povo? Você não já viu, né? Passar um nervosinho, ó. Sobe lá em cima. E quem tem pressão baixa também. Não pense você que é boa, que não é muito, não. Só que a pressão alta é mais, né, meu povo? Pressão alta. Teve um tempo atrás aí que eu sofri uma paralisia facial por conta da pressão alta. Tem mais ou menos uns seis anos, por aí. Não, acho que menos. Cinco anos e meio. Por aí que eu sofri essa paralisia. A boca veio parar aqui. O olho ficou parado. Muito cuidado é pouco, é. E eu não percebi, viu, meu povo? Não senti nada, 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 nada. Eu não estava nem em casa. Tinha saído para resolver uns problemas. E aí eu senti fome. Aí fui em uma lanchonetezinha para tomar o suco natural. Suco de fruta. E na hora que eu fui tomar, eu percebi que não tinha só um lado. Funcionou e o outro não. E o olho ficou parado. A minha vista esquerda ficou parada. Não piscava, entendeu? Por isso que eu fiquei. Fiquei com sequela na vista direita, na vista esquerda. E também, acredito, é o que afetou um pouco também nessa parte aqui de cérebro, do ouvido, sabe? Graças a Deus que foi fraquinho, né? Não foi forte. Porque se tivesse sido forte, eu tinha sofrido, eu acho que um AVC, né? Que é por conta da pressão. Que o AVC, que nós sofremos derrame, né? Precisamos ter muito cuidado, né, meu povo lindo? E eu estou aqui, né? Tentando fazer as coisinhas devagarzinho. Hoje os netos não estão aqui com a avó. Hoje é segunda-feira. Então estão dando aí um descanso para a avó. E a luz lá, ó. Piscando que sobe. Não precisa nem pôr pisca-pisca, né, meu povo? Vai lá. Aí, para. Daqui a pouco começa de novo, ó. Aí o tempo está para a chuva. Daqui a pouco começa... Já está? Já começou, ó. Barulhinho no telhado de chuva. Mas está bom, né? Está bem abafado. Está bem abafado. Vou colocar aqui o feijãozinho no fogo. Só o feijãozinho, porque sobrou o resto do resto de ontem. É esse resto que vai ser de rango. Não pode jogar nada, meu povo. Nada. E eu vou ter que fazer uma mudança na minha alimentação, viu? Vou ter que procurar comer legumes sem sal. Bastante verdura. Pior que até isso, meu filho. Está caro. Eu fui no sacolão aí, final de semana. Não trouxe nada. Não trouxe uma fruta. Não trouxe legumes que eu gosto. De tão caro. Quilo de tomate no sacolão que eu costumo. E estava 18 reais. Gente do céu, que absurdo, né? Que absurdo. Misericórdia. Está feio. Pensa, meu povo. Um quilo de tomate. Quase 20 reais. Meu Deus. Está osso. Aí, ó. Uma jaca. Não sei se está boa, né? Porque para isso tem que abrir. Mas eu ganhei, né? Essa jaca. Não sei se ela está no ponto. Sei lá. Estou sentindo o perfume dela. Apesar que o meu cheiro e sabor ainda não voltou normal, viu, meu povo? Está com aquele paladar ainda horroroso. Mas é isso aí, viu, meu povo? Vou terminar aqui minha loucinha. Depois vou comer minha jaca. Vou abrir essa jaca. Colocar uns bag lá na geladeira para mim, ó. Saborear ela geladinha. Repara aí os meus pichain. Que nem penteei ainda. Aqui é o vive a cor. Não tem nada de maquiagem. É natural. Beleza, meu povo lindo? Pois é. Pois é. É isso aí. Vou terminar de lavar esses cacarecos. Que em casa só tem o que fazer, né? É. E vou pôr meu feijão no fogo. Para preparar o ranguinho. Que marido foi fazer um caretinho, né? Porque, ó. Quando pinto o carretinho tem que sair correndo. E eu não fui junto porque eu não estou muito bem hoje. Mas vou ficar bem. Em nome de Jesus vou ficar bem. Mais. Tá com a barriga inchada. Agora eu não sei. Olha só. Não se esqueça aí. O início de semana abençoado. Para mim. Para vocês. E que Deus abençoe a todos. Agora. Mais. Um mês já está se indo, né? Um mês já está se indo. Porque hoje é dia 16 de novembro. É. Ah. Final de ano. Está cheirando aí, né? Final de ano. Sabe o que é, meu povo? Para mim, todo dia é igual. Para mim, não existe final de ano. Não existe comemoração nenhuma. Porque se torna tudo igual. Tudo igual. O povo tem uma besteira. Ei, Natal. Olha, esse ano aqui. Nem as lojas enfeitaram. Ou seja, não tem nem aquelas coisaiadas de Natal. Eu estou para ir no centro. Vamos ver que bicho que vai estar lá. Porque já era para estar, ó. Há tempo já. No shopping não tem árvore Natal. E essa jaca está aí me empezando. Há, 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 há. Ó. Beijo no coração de vocês. Que Deus abençoe a todos. E até o próximo vídeo. Assim querendo o nosso poderoso Deus. Tchau. 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 E aí E aí